Com Maria e Nolasco Oitocentos anos contemplam Uma imensa aventura de amor Um carisma de Deus na igreja Uma obra de libertação Houve um tempo de lutas sem tréguas De cativos sem pátrias, sem lar Houve um tempo de sombras e guerras Sem carisma pela liberdade Com Maria e Nolasco Seremos evangelho, caminho e verdade Reventores de novos cativos Novos meios para a liberdade Vamos juntos, irmãos e irmãs Todos juntos para celebrar Esta obra de amor mercendário Tem cativos para libertar Somos gente de fé e esperança Somos gente disposta a ser Com Maria e Nolasco Com Maria e Nolasco A caminho mensageiros de amor e fé Com Maria e Nolasco Seremos evangelho, caminho e verdade Reventores de novos cativos Novos meios para a liberdade Com Maria e Nolasco Seremos evangelho, caminho e verdade Reventores de novos cativos Novos meios para a liberdade Reventores de novos cativos Seremos evangelho, caminho e verdade Reventores de novos cativos Novos meios para a liberdade Novos meios para a liberdade Novos meios para a liberdade Novos meios para a liberdade